São 11h56, vamos trazer notícias lá da ilha, Bruno? Agora notícias meio que cabulosas, né? Cabulosas, cabulosas. Uma de trânsito, onde uma colisão entre duas motos acabou deixando uma pessoa morta e duas feridas e ainda a polícia chega na hora e impede uma fuga, né? Vamos lá com o Tadeu? O Tadeu vai contar os detalhes pra gente. Ainda tem mais uma aí, ó. Dois homens foram presos roubando tubos galvanizados. São três notícias. Claro que negócio do semáforo, vamos ver. Não posso fazer três notícias assim, não. Tem que fazer três notícias aqui com essa mão. Três notícias. Tadeu. Vai lá, Tadeu. Alô, Márcia. Alô, Bruno. Alô, amigos do programa da comunidade. Márcia e Bruno, um final de semana marcado por muitos acidentes aqui em Parintins. Mais de dez acidentes. Eu disse mais, porque tem aqueles que não foram registrados. São os acidentes de pequena monta que não foram registrados pela polícia, não chegaram ao conhecimento da polícia. Um desses acidentes teve uma vítima fatal. O ex, coloca na tela, diretor. Aconteceu na noite de ontem, durante um forte temporal que desabou sobre a cidade de Parintins. Na tela do agora. A vítima fatal foi Andrei Gonzaga Brito, 35 anos. A moto que ele dirigia colidiu com uma outra motocicleta, dirigida por Ivan Cunha Cordeiro, 45 anos, que estava acompanhado da esposa, Elizabeth Menezes Cordeiro, de 35 anos. O casal sofreu escoriações pelo corpo, mas não corre risco de morte. Márcia, esses dois, esses dois estavam roubando tubo galvanizado da empresa municipal de transporte e trânsito, MTT. Eles iam na casa das pessoas, perguntavam se a pessoa estava interessada em comprar um pedaço de tubo galvanizado, diziam que estavam fazendo o trabalho, o triciclo é deles também. E aí, roubavam, iam entregar e terminaram presos. Vamos continuar com o destaque de polícia, esse aqui é o Messias Lima de Souza, ele é lá de Manacapuru. Ele e mais alguns presos fizeram uma tereza, estavam tentando fugir da carceragem da terceira delegacia interativa de polícia. O Messias era quem estava acerrando a grade lá em cima, coisa de, acho que tem ali uns oito metros, é isso aí, Zé? Uns oito metros de altura, e ele estava lá, eles fizeram a corda, subiu e estava acerrando a grade, a barra lá de proteção da carceragem da delegacia de polícia. Na tela do agora. Alertados por vizinhos, policiais civis e a Força Tática da Polícia Militar frustraram neste final de semana, uma tentativa de fuga de preso da carceragem da terceira delegacia de polícia de Parintins. O homem que estava acerrando as grades é Messias Lima Souza, natural de Manacapuru. Ele está preso em Parintins por roubo e assalto. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Tadeu de Souza, no final disse qual era o crime, né? Porque ali ele está segurando a plaquinha do 155, 155 é o crime de roubo, é aquele crime que você vai tirar mediante violência, deve ter usado arma de fogo ou coisa parecida. Agora eu tenho uma curiosidade para contar para o pessoal de casa com relação aos dois que foram presos roubando os tubos galvanizados do sinal. Eu estou até calado com isso. Está bege, né? Não, deixa eu ver. Cristiano Loureiro, que tem 50 anos de TV em Manaus, TV em Tempo. TV em Manaus. Não diga a gente que está bem vindo à TV em Manaus. Ô, meu Deus. São 50 anos não, gente. Cristiano, tu já viu uma coisa dessa na tua vida de TV? Olha, eu já vi roubarem... Negócio do... Interior. Olha, eu já vi roubarem a lâmpada, né? Que a gente trouxe aí. O hidrômetro, os fios de cobre lá da nossa ponte sobre o Rio Negro. Não, em tamanho marmanjão, né? Não, mas... Ainda estava oferecendo na casa dos outros. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui acontece, por quê? Porque tem quem compre. Entendeu? Se ele foi pego agora, ele roubou, porque tem quem compre. Agora, põe a imagem dos dois, por favor, Cristiano Loureiro. Olha, ainda botaram... Como é que é o nome da coisa aqui, Nilsa? No carrinho, no carrinho. É o... Meu Deus do céu. No triciclo, triciclo. Não, Jefferson. Como é que é o nome daquilo, né? É triciclo, é. É triciclo, eu falei triciclo. Olha, põe a foto dos dois marmanjão, porque o Tadeu de Souza me ligou me contando uma história pra Zepado. Você viu que a gente trouxe hoje aqui no nosso programa da comunidade? Ah, Pris, se concentra, volta pra mim. Você viu que eu trouxe pra você, a gente trouxe aqui no nosso programa da comunidade, aquela mãe que foi presa colocando droga lá dentro da tripa pra feijoada pro filho lá. Foi presa. Agora, no caso desses dois aqui, que o Tadeu de Souza trouxe, a mãe vira lá, chega lá na delegacia e diz assim, seu delegado, eu quero ver meu filho. Meu filho foi preso, quem sabe ainda que ele não tá sendo bem tratado, eu preciso ver, eu sou... Tá aqui os dois, ó. Tá aqui os dois. Eu sou parente, eu quero ver meu filho. Delegado leva a mãe pra ir ver o filho. Sabe o que ela faz? Puxa pelo cabelo e senta o sarrafo no filho, no meio da delegacia, na frente de todo mundo. Delegado vira e fala, gente, alguém é parta, alguém é parta, todo mundo, alguém é parta, ninguém é parta. Isso que é mãe, né, Nilza? Olha a mãe, olha lá, ó. Tá certo, mãezinha, parabéns. Metendo a peia no filho, porque tá fazendo coisa errada. Essa mãe vai botar droga na tripa pra levar lá pro menino? Não. Não vai, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Porque se você não apanha com amor dentro de casa, você vai apanhar na dor no meio da rua. A mãe, quando bate, filho mais mancha, tá, gente? Tô falando de criancinha pequena não, porque daí é maldade, é covardia. A mãe, quando bate, bate com amor. E você, que não obedece a sua mãe com amor em casa, vai obedecer no rancor na rua. É verdade. Procurado o recado. Minha mãe me ama muito. Minha mãe também, mas eu levei uma lambada de filo elétrico nas pernas, porque fui defender meu irmãozinho lá. 12 horas e 2 minutos. 12 e 2. Muito boa tarde. Virou já o relógio. Bom almoço aí pra você que tá nos acompanhando. E olha só, tá com a terceira, o Ricardinho, porque durante uma perseguição policial no Japií, na zona sul de Manaus, uma viatura perdeu o controle e invadiu uma casa. E um dos suspeitos era um adolescente de 15 anos e que foi atendido. A casa atingida pela viatura fica na rua Penetração. A proprietária disse que o susto foi grande. Eu tava realmente dentro da minha residência quando eu escutei o barulho, né? E quando eu fui ver a polícia, o carro da polícia, na perseguição desse menor, dessa moto, bateu aqui no muro da minha residência. Segundo policiais da 7ª CICOM, dois homens em uma moto estavam em alta velocidade em uma das avenidas principais aqui do Japií e sem capacetes, comportamento que levantou suspeitas e fez os policiais fazerem a abordagem. Durante a perseguição, a viatura perdeu o controle e atingiu a lateral desta casa. Os policiais militares ficaram com escoriações e conseguiram apreender um adolescente de 15 anos. O adolescente foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, acusado por direção perigosa. Já viu, né? A polícia precisa combater a criminalidade e óbvio que nesse combate ela acaba, infelizmente, o cidadão que não tem nada a ver com a história acaba também sofrendo o resultado, os resquícios desse combate incessante que a criminalidade traz para os policiais militares. A gente só percebe o que eles passam todos os dias quando a gente vê um muro nosso caído aí porque está lá o condutor da viatura correndo atrás da polícia. Aí a gente percebe porque todos os dias, todos os dias eles saem de casa, se despedem dos seus filhos, das suas esposas e dizem assim, reza, a esposa reza, o marido reza, todo mundo reza para poder trazer a família de volta, poder voltar para a família e é essa que é a vida do policial militar. E aí a gente só sente o drama quando a viatura dá ele no muro da gente. A gente sabe qual é o perigo que eles passam todos os dias. 12 e 4. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora da gente falar de comunidade. Está preparado? Você que mandou seu vídeo, sua foto pelo nosso WhatsApp, a gente vai mostrar agora a denúncia dos moradores lá do... Calma que eu vou chamar a vinheta. Vinheta da comunidade no ar. E hoje a gente vai trazer para você aí a denúncia dos moradores lá do Zumbi 2, na zona leste. O Igarapé está comprometendo a estrutura da rua e das casas. O Igarapé é o problema de um hip-rap que está acontecendo lá, viu? São 12 e 5 e a gente acompanha a reportagem agora. O Igarapé fica na rua Marechal Rondon, no Zumbi 2. Segundo a dona Leia, há 30 dias a situação piorou. A Seminfis cavou o hip-rap para construir uma estrutura de concreto, só que o serviço foi interrompido. A minha preocupação é sobre a tubulação desse esgoto, que os pessoal vieram trabalhar e deram o serviço terminado. E eu moro lá atrás e eu também estou sendo prejudicado por esse trabalho aqui, porque quando era o antigo esgoto, era bom que a água passava e não estava prejudicando ninguém, ao redor do Igarapé aí. E agora nós estamos sendo prejudicados. A dona Leia tem medo que a estrutura da casa dela fique comprometida. Até um tapume de madeira ela construiu ao lado para impedir o desabamento do solo. Mas lamenta não poder fazer o mesmo para impedir que esse trecho da rua desabe. Essa rua aí não vai demorar muito para desabar, porque ela está arriando tudo. E a minha casa ali atrás, ela arriou tudo mesmo. Não caiu, não chegou na parede da casa, porque nós tínhamos de pagar um senhor para fazer um tapume, né? E eles, aí colocamos um monte de pedra, de aterro lá para segurar. Ainda segundo os moradores, antes do Igarapé ser escavado, o solo não tinha risco de desabar. A SEMINF informou que suspendeu os trabalhos de construção do Igarapé por falta de material. Mas é lógico que as pessoas ficam com medo da casa desabar. Tinha casa comprometida, tudo por causa da infraestrutura aí que está deixando a desejar mesmo. Agora, como é que começa o serviço? Não tem planejamento para saber se aquele serviço que foi iniciado vai ser terminado. E vem com uma nota dessa que a Priscila Gama nos diz, no final da reportagem, suspendeu a obra por falta de material. Não dá para aceitar isso numa obra pública. Não dá para a gente aceitar isso como na administração pública, que tem todo um procedimento. Antes dessa obra começar, tem que ter um contrato de prestação de serviço que é empenhado com o valor que está ali cotado para poder você trazer os valores e começar a fazer essa obra. E como é que falta material? Como é que falta? Cadê o valor que foi pago para a empresa? A empresa recebeu ou não recebeu o contrato todo? Não recebeu o que foi empenhado? Isso tudo... Gente, quando a gente fala de obra pública, quando a gente fala de prestação de serviços públicos, a gente não está falando de um pai de família que precisa receber o salário para poder comprar o cimento ou comprar o tijolo. E por isso a obra para. A gente não está falando do pedreiro que tinha que chegar no outro dia de manhã, na segunda-feira, para poder fazer a obra e teve que ficar na parada de ônibus, porque paraisou os ônibus. O pedreiro ligou para o pai de família e disse, olha, não vou poder ir não, porque eu estou sem ônibus para chegar. A empresa que presta o serviço para o Estado precisa arrumar na hora outro pedreiro, porque tem programação, tem data para poder encerrar a obra. E a gente vê uma obra que para por falta de material, uma obra de serviço público. Isso é inconcebível. Tem uma nota ainda aí. Manda uma nota, né, Marcinha? Que já foi passada aí para a Secretaria de Obras. E vão aí aguardar demanda para a programação. Vai entrar na programação de novo. Aí a gente quer saber, né, quando é que vai ser realizada essa programação aí, porque os moradores não podem esperar, minha gente. Está chovendo todo dia, quase aqui na cidade. E aí, o Secretário de Obras, ele dorme em paz na casa dele, né? Mas cadê aí? Essas famílias não dormem. Não precisa passar por aí, né, todos os estados trabalhos. Pois é, não precisa, não precisa. 12 e nove. Espera a providência, hein? Providência. E olha só, um eletricista. E o próximo bloco só, hein? Há 42 anos, foi executado por 10 tiros. Fora na Zona Leste, a polícia investiga o crime como um crime feito por ligação, com ligação do tráfico de drogas. Olha só, claro, 10 tiros é característica de execução. E a gente traz esses e outros destaques de polícia daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, não. E aí E aí